Olá gente, estou vindo aqui para mais uma receita, mas assim uma receita explicativa, porque tem muitas pessoas que estão fazendo sabão, até mesmo receitas que não são minhas, eu não me incomodo de responder não, tá? E falando, e agora o que eu vou fazer com esse sabão aqui? Não endureceu, ele não ficou no ponto, e eu explico, comigo também acontece, ó, aí eu deixo dentro, deixo curar, né, já que não endureceu a ponto, não ficou bonito, entendeu? Para que eu possa mostrar, eu deixo dentro do saco, deixo curar, e depois eu faço sabão líquido, então eu vou dar uma demonstração, a pessoa me pediu, você pode fazer para eu ver como é que é, tá? Eu já fui até xingada por causa disso, mas eu vou fazer aqui, tá bom? Para poder explicar direitinho, beijão. Gente, aqui ó, já estou ralando, já comecei a derreter, tá? Colocando a água, deve dar mais ou menos de 10 a 12 litros de sabão, tá bom assim? Então, vocês estão vendo, dá uma certa dificuldade, sabão molenga, eu estou com uma ajudante, ó, ajudante, ó, ajudante tá ali, ó, sofrendo, então, então a gente vai fazer, já já, ó. Bom, gente, bom, gente, estou ouvindo agora com o sabão deletido, hoje eu tenho ajudante, vou colocar uma colherzinha aqui, aqui, vai trazer para mim o sabão, tá? Eu venho atir, vai jogar aqui na peneira, porque sempre fica alguma coisa, demora muito. Coloca a panela de lado, que é melhor para não... Então, aqui, ó, eu não costumo muito fazer assim, eu espero derreter, mas eu confesso, tá tarde, tá frio aqui, tá muito frio, no Rio tá fazendo 13, 14, a gente tem acordado com a temperatura bem baixa. E dentro dessa água, gente, eu coloquei para derreter 5 colheres de açúcar, tá? Eu não falei aquela hora, mas estou falando agora, né, para poder se dissolver, para glicerinar, tá bom? Então, no total, eu botei 5 barras, eu botei 5 litros e meio de água. Bota tudo, pode botar tudo. Leva a peneira também. Então, agora é que fica mais fácil para a gente, né? Então, eu vou acrescentando enquanto está quente, deixando os ingredientes, tá? Então, quer aproveitar o sabão, ó, eu vou colocar 100 ml de sabão em pó, só 100. Poderia colocar 200, vou colocar só 100, tá? Tá? Tá bom, a gente tem que, ó, a gente vai ver que dá logo uma engrossada, uma encorpada, né? Vou colocar logo o bicarbonato. O bicarbonato assim, tá, gente? Tá, gente? Tá, gente. Eu deveria ter colocado tudo logo na panela. Dois. Três. Quatro. Quero botar cinco, mas se houver necessidade. Se houver necessidade, eu coloco cinco. Então, vocês estão vendo aqui que ficou cinco barras de um sabão que supostamente deu errado, né? Como a pessoa falou, e aí, dona moça, como é que vai ser? Então, eu estou respondendo, seu moço. Ó, eu faço assim, como posso ir as coisas, tá? E vou colocar aqui uma colher de óleo de rícino. Ó. Como se fosse um óleo essencial. Pra não prejudicar a roupa, tá? Não coloquei a glicerina, porque eu coloquei a glicerina natural, que é o açúcar, tá? E vou colocar também, pra implementar, vou botar só um potinho. O meu não é aquela marca, não, mas eu vou colocar um tiramanchas. Eu vou colocar, tá, ó. E se transformou num sabão branqueador. Agora nós vamos misturar com mais água, só que agora em temperatura ambiente. Desvagar, pode botar devagar. Já dá pra eu ver a água, a densidade. Dá um cheiro ótimo, por causa desse tiramancho. Por causa do omo, né, também. Pode colocar. Agora, no total tá sendo colocado mais 4 litros de água, tá? Então aqui nós temos 5,5, mais 4, 9,5. Então, vocês estão vendo aqui? Nada está perdido, a não ser que a pessoa fique com raiva, que a pessoa fique. Né, lógico, a gente fica chateada. Mas comigo também dá errado, gente. Então, eu tô fazendo isso aqui como demonstração. Não vou demorar muito o vídeo, tá? Então aqui, com certeza, com certeza, tá? Vai dar uns 15, uns 15 litros, se quiser, se a pessoa quiser. E aí, o que você faz? Coloca mais 2, metade, coloca metade. Pode colocar metade do sangue mesmo. Tá bom. Peraí. Deixa eu ver. Deixa eu colocar. E o que que eu faço com isso aqui? Eu crendo, gente. Não tá estragado, não. Então, eu vou colocar umas 3. Ó, com certeza, vai engrossar mais. E aí, você vai deixar descansar. Se você ver que engrossou, você primeiro, o primeiro litro que você colocar... Pode colocar 6, eu acho que... Total de 14 litros, gente. Com 5 barras, virou um branqueador. Eu vou mostrar pra vocês a densidade dele, como é que tá. E a gente pode colocar ainda mais água. Essa água que foi colocada agora por último, foi em temperatura ambiente. Então, amanhã, nós vamos ver como é que ele vai estar. Então, aqui tem 14 litros, certo? Ó, vê que ele não ficou com cor alguma. Ficou neutro, né? Quase bom o outro que eu fiz. Esse aqui, ó. Tão bom quanto ele. Se eu quisesse aqui agora, eu poderia colocar logo o restante. Matcha quente, tá? E eu vou ver também se eu coloco corante. Né? Porque lá embaixo, na loja, eu não tô com nem com corante. Mas não quero colocar azul, não, gente. Chega de ombro. Já botei ombro aqui. Chega. Tá? Então, é só pra mostrar pra você que eu fiz isso. Espero que você tenha compreendido, tenha aprendido, tá bom? Que nada se joga fora. E daqui também, se não... Mas acho melhor depois eu gravar o outro vídeo, porque a pessoa vai saber. Não só fazer sabão líquido, mas dá pra fazer outras coisas. Eu tenho bolsas ali. Aí, quando acaba meu sabão, eu vou e faço. Tá? Então, um beijo bem grande. Vamos esperar ele até amanhã. Tá bom? Ah, não, gente. Peraí. Deixa eu deixar um versículo pra vocês. Tá? Primeira Coríntios. 1, 2, 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Tá certo, gente? Então, nós recebemos, nós somos agraciados por Deus. Certo? Então, bênçãos pra vocês. Beijão. Olá, gente. Vamos ver o resultado. O nosso sabão. Se modificou alguma coisa, né? Virou um branqueador. Vou deixar aqui. Olha. Que coisa linda. Até eu me surpreendi. Gente, virou um gel. Com certeza aqui, olha. Cabe mais uns 5 litros. Vem de um sabão que supostamente colocamos como que não prestou, não serviu. Então, por isso é a importância de vocês aprenderem realmente a fazer o sabão, para não julgarem produto fora. Então, a pessoa fica com raiva. Então, a pessoa fica com raiva, fica chateada, eu compreendo. Eu também fiquei chateada. Esse sabão estava ali guardado já quase um ano. Porque foi logo no começo, que eu não sabia fazer. Então, eu peguei 5 barras. Aqui tem 14 litros ou mais, porque eu coloquei outros ingredientes aqui. Vou colocar mais água, com certeza. Mas aí eu vou deixar essa questão com vocês. Porque eu quero ajudar, ensinar vocês a fazerem. Eu não quero ficar dominando vocês. Só vou fazer se eu falar, entendeu? Faço uma receita, não coloco a receita toda e deixo um para poder forçar vocês a verem o meu vídeo. Eu não quero isso. Eu quero ajudar vocês realmente. Então, isso que eu fiz pode ser feito também com um sabão bom. Um sabão caseiro. Você só tem que saber a composição dele. O melhor é que ele seja do simples. No máximo que contenha um detergente dentro dele. Ou ele só, a base dele mesmo, que é o óleo, a soda e um pouco de água. Tá? Então, gente, esse sabão aqui, eu fiz para poder responder a pessoa que reclamou que o sabão não deu certo. Muitas falam, escrevem lá, meu sabão não deu certo, será que você pode me ajudar? E o sabão não é meu. Eu falo, você pode colocar para mim os itens. A pessoa desconversa, não coloca. Eu não me incomodo, gente. Pode colocar. E se eu souber, eu vou ajudar. Eu sei muito pouco. Mas o pouco que eu sei, eu quero passar para vocês. Tá bom? Então, o nosso sabão ficou maravilhoso. Maravilhoso. Branqueador. Ó. Venda certa. Venda certa. E daqui, essa mesma história que a gente está aqui, eu vou fazer um outro tipo de sabão. Por quê? Porque eu não, assim, retaliação nem nada. Porque tem certas pessoas que falam com a gente, tem até seguidoras que me defendem. E falam, gente, será que vocês não estão vendo? Dizem que eu engano, que eu estou enganando, que o sabão não é só disso. Tem a base do sabão e você coloca o restante. Aí o sabão se transforma, tem a base e, ó, tem gente que coloca 80 gramas disso e fala que o sabão é disso. Nós temos que dar um nome. Não adianta a gente ficar falando, ah, fui eu que inventei. Gente, ó, desde que o mundo é mundo, isso aqui já existe, faz, pode ter apagado. Mas se você for procurar na internet, você vai encontrar sabão de 2001, 2003, entendeu? Então isso aqui faz parte de pesquisa. Agora químico, químico pode, tá? Se preparou, tá? Então eu mesmo estou me preparando para fazer um curso de técnico em química. Para poder não ficar falando aqui nenhuma abobrinha, tá bom? Então eu não quero demorar muito. Eu vou acrescentar mais água aqui, que tem 14 litros. Vocês vão acrescentar a quantidade de água que vocês quiserem. Para ficar a densidade, a cremosidade que vocês quiserem. Ó, vocês estão vendo. E também, se quiser usar como detergente, pode usar. Não tem problema nenhum, sabão em pó. Ah, mas você colocou o branqueador. Insignificante aqui, mediante a água, mediante a soda, mediante tudo. Pode usar. E para a roupa, eu vou, confesso, eu vou experimentar naquela roupa. Não sei se vocês já viram que a gente deixa guardada na... Na muito tempo, vai criar aquele amarelo. Eu vou ver se dá para tirar. Lógico, esse aqui eu vou aumentar e vou botar para vender. Né? Porque eu gostei muito. Quer dizer, que bom. Porque eu estou ali com umas três bolsas e eu já tenho como fazer. Não precisei botar álcool. Não precisei ir. Não gastei só. Botei bicarbonato. O óleo de rícino. Porque serve como um óleo essencial. Entendeu? Para poder preservar. Estou aqui, ó. Quatro meses, tá, gente? Quatro meses. A validade dele. Para você usar. Espero que você tenha compreendido, aprendido, tá? Então, esse aqui foi com um sabão que não deu certo. A pessoa me perguntou. Não, o meu sabão não ficou duro. Então, você vai pegar esse sabão. Ou vai picar. Ou vai ralar. Vai colocar dois litros de água em cada barrinha que você coisar. Depois vai colocar bicarbonato. Se não tiver o óleo de rícino, bota a glicerina. Que também serve. Eu botei cinco colheres de açúcar para não prejudicar a nossa mão. Botei 100 ml de sabão em pó. E botei aquele tira manchas. Botei um potinho, um pouquinho de nada. Para ele poder ficar assim, nessa cor branda. Tá bom? Então, um beijo bem grande para vocês, gente. Eu tenho... Eu tenho... Palavra do Senhor, sim. Para vocês. Tá? Mas hoje eu vou falar... É... Justamente sobre isso. Que as pessoas cobram da gente. E vocês têm que cobrar com certeza, tá? Então, eu vou falar para vocês. Eu falei isso no começo do ano. Né? Acalve-se. Antes de julgar, conheça. Antes de agir, pense. Antes de pedir, agradeça. Antes de criticar, espere para ver no que vai dar. Antes de falar, ouça. E antes de desistir, ó. Jogar o sabão fora. Tente. Tente fazer alguma coisa. Peça ajuda. Tá? Eu pedi ajuda ao Senhor. Eu falei assim, ó. Me ilumina. Eu sentei aqui. Falei, peraí. Na mesma hora, o Senhor me deu. Tá? Então, segredo. Acalme-se. Tá bom? Beijão. Bem grande. Eu vou encher. E vou tirar fotos para vocês verem ele. E aqui nós podemos colocar corante. Mas eu não aconselho colocar corante de material de construção. Porque ele mancha um pouquinho a roupa. Então, coloca aquele de água. Então, coloca o de sabonete. Tá? Mas ele tá lindo, gente. Tá lindo. Eu acho que não tem necessidade. Porque a gente quer sabão para usar. Não é para mostrar para o vizinho. Nem isso. Agora, se você for vender. Aí você tem que procurar o material correto. Para não manchar a roupa da pessoa que você vai vender. Tá? Beijão. Bom, gente. Eu fiz só uma demonstração para vocês. Para vocês verem que pode colocar corante. Tá? Como eu falei, alimentício. Eu coloquei o azul. Azul mar. Então, fica daquela cor ali. E ele normal. Tá? Então, vocês podem colocar cor, coloração. E não tem problema nenhum. Eu esperei um tempo para ver se ia fazer a divisão. Não fez a divisão, não. Tá? Tá? Tchau. 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 O que é isso?